Assento Massageador Vibração em 5 pontos e aquecimento na região lombar Alivia a fadiga, tensão muscular, pressão e faz você se tornar energético novamente Controle remoto, fácil e conveniente para você usar Pode aliviar o desconforto e reduzir a dor, aliviar a fadiga, relaxar o corpo e a mente rapidamente Pode acelerar a circulação sanguínea, aumentar o fornecimento de oxigênio celular, melhorar a anemia Mas circulação tem um bom papel de suporte Para promover meridianos corporais lisos, aumentar a atividade de células imunes e melhorar a autorregulação do cérebro Feito de material de alta qualidade, que é mais saudável e amigável ao meio ambiente Design inteligente, construído em 5 bolas de massagem de alta frequência Pode dar-lhe uma confortável massagem nas costas, pescoço, lombar e também coxas Equipado com dispositivos de proteção contra sobrecarga térmica e fusível de sobrecarga, mais seguro de usar Adequado para o uso do carro, da casa ou do escritório, que é uma maneira fácil de reduzir o estresse e a tensão diária em seu corpo da viagem, do trabalho e outros fatores do estresse Características Esteira de massagem confortável de alta qualidade Design ultra fino, fácil de transportar 5 tipos de modos de massagem 3 intensidade para escolher Função de aquecimento Adaptadores de tomada para uso doméstico e automotivo Uma variedade de técnicas de massagem, tais como raspagem, batendo, amassando, martelando, pressionando, rolando e vibrando Especificação Modo de massagem em 5 tipos Tamanho de 115 cm x 49 cm Função de temporização em 15 em 30 minutos Aplicado de perna, quadril, pescoço, cintura, costas etc Potência em 12V Cor em preto Entrada, vá ser 110 if em 230 vezes 50 a 60 Hz Saída, IDC 12V Número do motor de vibração, em 5 Material, um pano de poliéster e esponja Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.